Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Crescimento na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com o Ministério do Trabalho, em agosto, foram criadas 35 mil e 400 vagas formais, somando 163 mil novos postos de trabalho neste ano. A gente volta a conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, esses números fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na tarde desta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou os dados e disse que o Brasil voltou a crescer e a empregar. O CAGED revelou que das oito atividades econômicas pesquisadas, cinco delas apresentaram saldo positivo na geração de empregos em agosto. São elas serviços, indústria da transformação, comércio, construção civil e administração pública. Todas as regiões do país também mais contrataram do que demitiram em agosto, com destaque para o Nordeste. E 19 estados também apresentaram saldo positivo na geração de empregos em agosto. A lista foi puxada por São Paulo, seguido por Santa Catarina, Ceará, Pernambuco e Paraíba. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paulo, pelas informações. Bom trabalho para você. O valor da produção agrícola cresceu 20% em 2016. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o relatório publicado hoje, o resultado foi motivado pelos aumentos nos valores da produção de soja, milho, cana-de-açúcar e café do tipo arábica. Na comparação entre os estados, São Paulo permanece em primeiro lugar no valor da produção, com 16,4% da participação nacional. E um detalhe interessante da pesquisa é que, pela primeira vez, ela trouxe os resultados da produção do açaí, que aumentou de 1 milhão de toneladas para 1 milhão e 100 mil toneladas entre 2015 e 2016. O maior estado produtor foi o Pará. Segurança para turistas que buscam hotéis para se hospedar e vantagens para os empresários. É o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur, e tem fiscalização do Ministério do Turismo para conferir se os estabelecimentos estão cadastrados. As equipes do Ministério do Turismo e do governo do Distrito Federal visitaram logo cedo hotéis da região central de Brasília. O objetivo era conferir se os estabelecimentos estavam inscritos no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos. O Cadastro reúne os principais dados de empresas e profissionais do setor de turismo, como área de atuação, serviços prestados, os contatos e a situação atual do empreendimento. Além de uma fonte de consulta para dar segurança aos turistas, o sistema também oferece oportunidades para quem está cadastrado. Os estabelecimentos que estão cadastrados têm acesso a programas de qualificação, programas de sustentabilidade e também a linha de créditos especiais que são oferecidas pelos bancos. A ação de hoje foi para orientar e estimular a formalização dos empreendimentos, já que, segundo o Ministério do Turismo, mais de 70% dos meios de hospedagem do país ainda não fizeram cadastro. Uma ação que vem a calhar, trabalhar certinho, regularizar, que não venha trazendo problema para a gente. É muito importante isso. Os agentes também conversaram com os turistas para mostrar a importância dessa ferramenta. Já existem mais de 61 mil empreendimentos e profissionais cadastrados. O registro no cadastro é gratuito e obrigatório para agências de turismo, guias, transportadoras turísticas, hotéis e meios de hospedagem, organizadoras de eventos e parques temáticos. Estabelecimentos como restaurantes, bares, centros de convenções, feiras e casas de shows, entre outros, podem optar por se cadastrar. O cadastro é importante para o setor porque é uma forma do governo local se aproximar dos prestadores, conhecer, saber as necessidades e poder fazer um planejamento para fomentar o turismo. Um crime silencioso que atinge famílias que sequer se dão conta de que são vítimas. O tráfico de pessoas envolve cerca de 2 milhões e meio de pessoas no mundo. O Brasil está na corrida contra esses criminosos e já apresenta resultados positivos. Confira na reportagem de Natália Mello. Lilian é uma confeiteira pernambucana que ganhou a vida lá na Itália. Ela tem a alegria de quem trabalha fazendo o que ama, mas nem sempre foi assim. Lilian é uma sobrevivente. Uma senhora, ela me viu e disse que eu era muito bonita e que meu sorriso é muito bonito. Ela me levou para uma casa, para uma amiga, disse que ia levar para a casa de uma amiga perto de Fortaleza. Foi onde eu fiquei na casa pior da minha vida. Lilian foi vendida como mercadoria para a Alemanha, onde foi obrigada a se prostituir. Envergonhada, sob ameaças e dominada pelo medo, buscar ajuda era uma tarefa difícil. Eu comecei a me prostituir porque eu disse que esse é o meu destino. Eu vou continuar a fazer isso porque... Na tua cabeça diz quem é, porque uma prostituta é vista como uma pessoa que não presta, que não vale nada. Lilian foi vítima de tráfico humano, uma realidade vivida por milhares de pessoas do mundo inteiro. E o Brasil tem trabalhado para combater essa prática e alertar a população. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi criado para monitorar as políticas e frear esse crime no país. Havendo um normativo, a polícia consegue identificar melhor, os dados chegam para a gente melhores manipulados, detalhados e a gente consegue também desenhar melhor, aprimorar a nossa política. O tráfico humano é um dos crimes mais rentáveis do mundo e movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Mulheres e crianças estão entre as principais vítimas, que podem ser usadas para o trabalho forçado, exploração sexual, adoção ilegal e tráfico de órgãos. Na América Latina, a maioria dos crimes ocorre dentro do próprio país, onde as vítimas são enganadas por promessas por uma vida melhor. Por serem difíceis de identificar, os casos são subnotificados e a melhor forma de enfrentamento ainda é o esclarecimento. Geralmente, quem vai perceber mais isso vai ser as pessoas que estão ao redor, não as autoridades, porque o criminal está tratando de esconder isso, né? Está tratando de esconder o crime que está sendo... Então, geralmente, são exatamente nesses espaços que são mais fáceis, que a pessoa consegue identificar. Para o Ministério da Justiça, prevenir nunca é demais. Antes de viajar, fique atento às dicas. Pesquise na internet sobre as pessoas e as empresas que oferecem o emprego. Desconfie de qualquer proposta de trabalho, especialmente as mais atrativas, e de casamentos arranjados por agências. Jamais entregue seus documentos pessoais para a guarda de estranhos. E ainda, caso note algum comportamento estranho perto de você, não deixe de denunciar. Depois que foi resgatada, a história triste de Lilian virou passado e deu lugar a uma vida cheia de conquistas. Os planos agora são de abrir uma escola de confeitaria no Brasil para moradores de rua, para que a vida deles, também um dia, seja doce. Uma que sonha ainda de ter essa escola, de ter essa casa, sabe? Que as pessoas que estão na rua podem ir lá, bater a porta, e essa porta se abrir, eles podem recomeçar, podem aprender. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.